Música 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 3 dias sem sinal aqui velho Música 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 Doido não tem airfare não Música 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 Licença, aqui tem wi-fi? Não temos, é só isso. Quero wi-fi! Tem wi-fi aqui? Não, só cachaças. Então me dê uma. Qual a sua idade? Quatorze. Ah, vai tomar leite. Porcaria cara, sem sinal, de novo. Aqui tem wi-fi? Não. A senhora Samad tem? Não. Nossa senhora dos conectados, mande um sinal pra mim, por favor. Eu suplico por isso, por favor, só um sinal. Ih velho, nem rolou. Será que tem wi-fi ali? Maria, comade. Era um rapaz tão bom. Ajudava todo mundo aqui na rua. A senhora não vai achar outro desse não. Ave Maria, o homem se acabou da noite pro dia. Tem wi-fi? Se esteve morto. É tudo junto? Umars. Umars. Uma Uma Prazer Tô Uma